Bate em leve Não é gente Nem é o vento, com certeza Fui ver A neve caído azul cinzento do céu Branca e leve, branca e fria Há quanto tempo não via que saudades, Deus meu Olho através da vidraça Pois tudo a cor do linho Passa gente enquanto passa O espaço imprimir traça na brancura do caminho Fico olhando a sinais da pobre gente que avança E noto por entre os mais os traços miniaturais de um espécie E dos de criança E descalcinhos A neve deixa ainda vê-los Primeiro bem definidos Depois em sucos compridos porque não podia erguê-los Que quem já é pecador Sofre grandes tormentos, enfim Mas às crianças, Senhor Por que lhes dás tanta dor? Porque padecem assim E uma infinita tristeza, uma funda turbação Entre mim fica em mim presa Cai neve na natureza E cai No meu coração Augusto Gil Obrigado 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 Obrigado